Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Obrigado por ter clicado neste vídeo e espero que esta mensagem te ajude a refletir, te ajude a crescer na fé, no seu amor por Jesus, nossa Mãe Maria e por São José. Que você curta este vídeo, que você possa comentar também, deixar os seus pedidos de oração e se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Diz, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, desta quarta-feira, hoje dia 7 de dezembro. Hoje dia de Santo Ambrósio, bispo e doutor da igreja. E o Evangelho é segundo São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse, Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje, desta quarta-feira, dia 7 de dezembro. Jesus que falou, Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Ao longo do nosso dia, dia após dia, o cansaço vai tomando conta da nossa vida. Muito trabalho, muitas preocupações, tantos afazeres. E onde nós estamos refazendo as nossas forças, as nossas energias? Existem aquelas pessoas que dizem, já estou cansado, trabalhei demais, preciso de férias, preciso viajar. Ok, essas pessoas vão, viajam, descansam, mas parece que ainda carregam um fardo pesado. Parece que voltam ainda mais cansadas para o trabalho, para os afazeres do dia a dia. Mas por que isso? Porque não estamos descansando de maneira correta. E Jesus ensina como nós devemos descansar. Jesus diz, Vinde a mim. Temos que ir a Jesus. Temos que estar com Ele, no nosso dia a dia. Todos os dias, quando estamos preocupados, vamos colocar a nossa preocupação em Deus. Vamos dizer ao Senhor, Senhor está aqui. Estou preocupado com isso, com aquilo. Com um problema no meu serviço, no meu trabalho. Eu tenho aquele relatório, aquele outro projeto para entregar. Estou preocupado com isso, com o que o cliente vai achar. Eu tenho uma reunião importante. Vamos colocar tudo isso nas mãos de Deus. E Ele vai conduzindo tudo. Perceber que nós temos um Pai que nos ama e que está ao nosso lado. nos ajudando. E isso, essa comunhão, se constrói no dia a dia. Nas pequenas coisas. Nos pequenos fardos que estamos carregando. No trabalho, em casa, problemas, discussões com a família, amigos, conhecidos. Vamos colocar tudo e confiar em Deus. Pedir que Deus nos ajude e que tome conta de tudo. E aí a gente vai aliviando o nosso coração. Vai refazendo as nossas forças. Que maravilha. Que maravilha. É, antes de iniciarmos o nosso dia, passarmos na frente de uma igreja e entrarmos, irmos diante do Sacrário, nos ajoelharmos e rezarmos. Ficarmos ali. Ficamos ali, ao longo de 10, 15 minutos, rezando e conversando com Jesus como um amigo, porque Jesus está presente ali no Sacrário. Está vivo, presente, nos escutando, nos vendo como é bom abrir o nosso coração a Deus e falar a Ele. Falar a Ele todas essas preocupações, angústias, dores, fracassos. Compartilhar também as nossas alegrias. Aquilo que nós tivemos de bom ao longo do nosso dia. Tivemos alguma resposta. Tivemos alguma promoção no serviço, no trabalho. Recebemos alguma graça especial. Uma cura de alguém da família, a sua cura. Coloque tudo isso nas mãos de Deus e vá conversando com Ele como um amigo. As crianças nos ensinam muito. Como as crianças estão ali conversando com os pais? Vão contando o dia. Pai, eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Mãe, olha, eu fiz aquilo, mas eu não gostei porque aquela minha amiga fez isso e aquilo. Olha, elas nos ensinam que deve ser assim o nosso trato com Deus. E isso é oração. Abrir o nosso coração. Dizer aconteceu isso e aquilo. Estou preocupado com isso. E isso, Senhor, com aquela pessoa que está me tratando mal, que está me perseguindo, que está falando mal de mim. Abrindo o nosso coração e conversando com Deus. E a gente vai percebendo que o Senhor vai nos acalmando, vai nos trazendo uma grande paz. Como é bom termos este hábito de conversarmos com o Senhor no Sacrário. Ali presente, na Eucaristia, o Senhor vivo está e está nos escutando, falando, indo ao nosso encontro e falando ao nosso coração. Vamos abrir o nosso coração a Deus e falar com Ele. E Jesus diz, Ir a Ele, todos que estão cansados, fatigados, e eu vos darei descanso. E a gente vai percebendo essa paz no coração. Este descanso em Deus. Este refazer das nossas forças, das nossas energias, para enfrentarmos mais um dia. E tomar sobre nós, Jesus fala, tomar sobre vós o meu julgo. Devemos tomar sobre nós o julgo de Cristo. Aprender dele. O que é isso? Olhar para Jesus, para a vida de Jesus e aprender dele. Como ele agia? De que maneira que ele lidava com as situações, com as pessoas que o estavam perseguindo, que falavam mal dele? De que maneira ele tratava as pessoas doentes, os mais necessitados? Agindo com amor, com misericórdia, aprendendo tudo de Jesus e no nosso dia a dia, pensando de que maneira Jesus agiria aqui. De que maneira que Jesus, o que ele falaria? Então temos que ser essa presença de Jesus no nosso dia a dia, onde quer que a gente esteja. Porque Jesus é manso e humilde de coração. A mansidão, a humildade. Se o próprio Jesus é manso e humilde de coração, quem somos nós para sermos soberbos de coração, de queremos ser servidos? Eu quero que as pessoas me sirvam. Se elas não estão me servindo, eu jogo fora. Pessoas que são descartáveis. Não. Jesus se colocou a serviço. Foi manso. Diante das perseguições, quando estavam flagelando, quando estavam coroando de espinhos, mesmo diante desta grande dor, Jesus permaneceu sereno, manso de coração. Não se revoltou. O que ele disse? Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pedindo perdão por aquelas pessoas que estavam agindo de maneira errada. Então Jesus nos ensina muito com a sua vida de que maneira que nós devemos agir, falar, ser com as pessoas, com os nossos irmãos e irmãs, sermos mansos e humildes de coração. Porque o jugo de Cristo é suave e o seu fardo é leve. Por quê? Porque o Senhor está ao nosso lado. E Ele está nos auxiliando diante das dificuldades, das cruzes, das dores. O Senhor nos ajuda a carregar a nossa cruz. É como o sirineu que ajudou Jesus a carregar a cruz. O próprio Jesus se torna esse sirineu ao nosso lado, nos ajudando a carregar o peso, o fardo. das nossas dificuldades, das nossas cruzes. Basta estarmos com Ele, em comunhão com Ele. E hoje em dia de Santo Ambrósio, este grande santo, bispo e doutor da igreja, que Ele nos auxilia. Os santos, com a vida dos santos, nos ensinam também como nós devemos viver esta comunhão com Cristo. E os santos inspiram outras pessoas. Santo Ambrósio foi aquele que inspirou e que converteu Santo Agostinho. Os sermões de Santo Ambrósio converteram Santo Agostinho. Foi o grande responsável. Foi esse instrumento nas mãos de Deus para a conversão de Santo Agostinho. Santo Agostinho que, ouvindo os sermões, o canto litúrgico criado por Santo Ambrósio, os livros que Santo Ambrósio deixou, Santo Agostinho conta que a fama dos sermões de Santo Ambrósio era enorme. E dizia que seu tom de voz era marcante e sua eloquência tocava os corações. E por isso Santo Ambrósio foi apelidado de o apóstolo da amizade. Que os santos, que são os nossos amigos, que nos ajudam em nossa caminhada rumo aos céus, rumo também à santidade, que eles possam interceder por cada um de nós. E que a Virgem Maria também interceda por você hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E este vídeo te agradou? Se você curtiu, deixe um joinha, um like no YouTube, o seu comentário, seus pedidos de oração, porque queremos rezar por você, pelas suas intenções, pela sua família. E se inscreva no canal ativando o sininho. Aqui na tela aparece o logo do canal para você clicar e se inscrever. E do outro lado, um conteúdo, um outro vídeo, um outro conteúdo do canal Parábolas de Fé. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada! Parábolas de Fé. Parábolas de Fé. Parábolas de Fé. Parábolas de Fé. Parábolas de Fé.